Você já tentou fazer a troca de algum produto, porém o lojista falou assim pra você Olha, eu até poderia fazer a troca do seu produto, mas ele não está com a caixa Então mesmo o seu produto estando defeituoso, eu não posso fazer a troca porque você não tem a caixa Será que de fato isso tá correto? Então se eu tô com um produto que ele está defeituoso e eu não tenho a caixa, então vou ficar mesmo no prejuízo? O fato de você não ter a caixa não pode ser um parâmetro impeditivo pra você não poder efetuar a troca desse produto, tá bom? Então a loja não pode exigir isso, porém gente é muito importante que nós tenhamos bom senso, não é mesmo? Imagina que você comprou um iPhone, o iPhone tá com produto e a loja informou pra você que a política de troca Dentro dessa loja é de até 14 dias Então aparece uma problemática Nesse iPhone você vai até a loja fazer a troca, porém você não tem a caixa Então por mais que o lojista consiga fazer o conceito daquele celular Bom, vai ficar um pouco difícil ele vender esse iPhone sem a caixa, não vai? Imagina, você compraria sem a caixa? Não, você não compraria Então é sempre bom manter sim o bom senso, tá? Então tenha cuidado também com a caixa do produto Que é muito importante na hora da troca E aí